Entidades e parlamentares das áreas de serviço e comércio estão se manifestando contra alguns pontos da reforma tributária. Repórter Beatriz Manfredini ao vivo aqui com a gente. Bem-vinda, Beatriz. Boa semana. O que os setores discutem? Questionam exatamente, Beatriz. Oi, Adriana. Bom dia para você, para o Tiago, para todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan. Olha, o setor de comércio e serviços, ele se dividiu sobre esse relatório que foi apresentado pelo grupo de trabalho da reforma tributária. Algumas entidades apontam pontos positivos nesse relatório, outros pontos negativos e muitos fazem sugestões. Para a gente relembrar rapidamente, esse grupo de trabalho que discute a reforma tributária foi criado em fevereiro pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o objetivo de destravar um texto da reforma tributária que enfrenta resistências e está parado no Congresso Nacional. Então, o objetivo desse grupo é discutir a reforma e conseguir levar essa discussão, essa conversa sobre o texto para frente. E aí, na semana passada, então, um relatório sobre a reforma tributária foi apresentado, inclusive ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que está analisando os textos. E agora, as entidades do setor de comércio e serviços, que é um setor que vai ser diretamente atingido por essa reforma, eles começam a se manifestar. Por exemplo, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, disse o seguinte, que as diretrizes contemplam, em partes, as premissas definidas pelos empresários do setor terciário brasileiro e defende que sejam adotadas alíquotas diferenciadas, não só para segmentos específicos, mas também para todo esse setor de serviços. Essa é a posição, então, da CNC. Já a Fecomércio, aqui de São Paulo, diz que o relatório desse grupo de trabalho não traz segurança para o setor de serviços, que podem sofrer com o aumento da carga tributária com essa reforma e alega que não está clara qual vai ser a alíquota cobrada do setor. Além disso, eles pedem ajustes, então, nesse texto, nesse relatório do grupo de trabalho e pedem também para entender melhor qual vai ser o período de transição entre o regime atual e um novo período, então, pós-reforma tributária. Nós temos também o posicionamento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O presidente da associação, Alfredo Coetait, também veio a público, divulgou uma nota sobre o assunto, pedindo para que o projeto final seja apresentado para a discussão. Ele disse que esse relatório do grupo de trabalho é vago e pediu também para que ele contenha as sugestões colocadas não só pelo próprio setor de comércio e serviços, mas também pela sociedade. Então, são posicionamentos diferentes, tem muita discussão ainda pela frente. Lembrando que o ministro Fernando Haddad disse que está analisando o texto e que pode apresentar nos próximos dias a reforma tributária. Adriana? Pois é, o avanço da reforma, as dificuldades para isso, a gente segue acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Repórter Beatriz Manfredini, daqui a pouco, está de volta.